Fala galera, aqui é o Cariú, estou participando do quadro Tudo em 87 Segundos aqui na TV Esporte. Confere aí. Cariú, esse é o quadro Tudo em 87 Segundos aqui na TV Esporte. É um quadro onde você vai ter 87 segundos para responder o máximo de perguntas que você conseguir e o torcedor rubro-negro conhecer um pouco mais de você. Preparado? Tamo junto, bora. Vamos simbora, vamos lá. Um jogo marcante na sua carreira? Paraná Clube Inter. O que o futebol significa para você? Tudo. Uma inspiração no futebol? Marcelo. Uma inspiração na sua vida? Família. Um gênero musical preferido? Porró. Um cantor ou uma banda que você gosta? Racionais. Uma música que não pode faltar na sua playlist? A vida é um desafio. Um filme? Sério, não pode ser sério, não? Pick Blides. Uma viagem? Cariústa. Um número? 16. Uma comida? Cuscuz. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Estar com a família. Um sonho? Jogar fora. Um sonho que você já realizou? Ser jogador profissional. A maior qualidade sua? Amigo. Um maior defeito? Vixe, eu não tenho defeito, velho. Eu não tenho defeito. Calma. Chato ou não sou chato, né, velho? Você deve pular, hein? Não tem defeito. Quer família pra você? Tudo. Qual o melhor dia da sua vida? Nascimento dos meus filhos. E onde é que você se vê daqui a 10 anos? Ah, lá em Cariústa, né? Lá na fazenda, pescando e comendo aquele pirão. Agora, fora do tempo dos 87 segundos, algumas perguntinhas pra você? Entrei a gente, entrei. Lá é ele, entrei. Lá é ele. Lá é ele. Cara, você é um cara que é batalhando muito pelo seu primeiro gol com a camisa do esporte. Chegou esse momento. O que você se sente aí depois de ter marcado o primeiro gol? Ah, muito feliz, né? Um dia feliz que o meu filho de 4 meses estava no estádio, minha esposa também. Estou muito feliz de estar marcando o meu primeiro gol. Primeiro de muitos. E vamos que vamos. Momento bom da sua carreira? Um momento especial que você está vivendo aqui no esporte? Momento muito bom. Momento muito bom na minha carreira. Principalmente, assim, em termos de evolução. De parte técnica, do esquema tático que eu vou vivendo. Acho que estou vivendo um dos melhores momentos no ápice da minha carreira. E que esses momentos sigam por muito tempo, muito concentrado, muitos pés no chão. Se Deus quiser, a gente vai colher grandes frutos nesse ano aqui. O que é que Carilhos quer conquistar esse ano aqui no esporte? O que é que todo esporte pode esperar mais de Carilhos no resto da temporada? Ah, o que é que a gente estamos aí nessas retas finais das competições, se Deus quiser. A gente vai brigar por todos esses campeonatos que a gente tem para conquistar. E se Deus quiser, vamos estar conquistando passo a passo cada objetivo que a gente tem na temporada. Tem alguma pergunta, Guilho, para Carilhos? Ah, aí é foda. Vai, recomenda o que sai. Ele falou que não tem defeito nenhum, então eu estou com defeito. Fala defeito aí. Não tem defeito, mano. Não tem defeito, não. Nada, nada, nada. Ô, linda, tá bom, pô. Foi muito massa participar desse quadro, se inscreva aí no YouTube para ter muitos conteúdos para vocês. Tamo junto. É nóis. TV Esporte. TV Esporte. TV Esporte. É nóis. Não tem defeito, não tem defeito, não tem defeito.